E aí, povo? A gente iria em casa agora praticamente. Pietra dormiu. A gente foi lá no pronto-socorro. Expliquei pra médica que ela tinha batido essa região aqui, ó. Falei pra ela que sangrou bastante, que era por isso que eu tava levando, né? Que a gente ficou muito preocupada e tal. Aí ela pediu uma tomografia. Só que pra fazer tomografia, o bebê tem que estar sedado ou dormindo. E pra Pietra dormir. Aí eles deram o dramim. A gente ficou lá uns 40 minutos, nada. Peguei o carro, a gente saiu, fui dar um rolê ali no quarteirão do hospital. Pra ela tentar dormir e pra voltar pra fazer esse exame. Ela volta dormindo. Depois de uma hora, a gente retorna pro hospital. E a gente foi. Segue o baile. Entramos na sala lá, né? Aí ela continuou dormindo. Na hora que eu peguei ela, que eu coloquei na maca, ela acordou assim, assustada. Aí olhou pra todas as enfermeiras em cima dela, com aquele povo cheio de máscara. E ela estranhou. Começou a chorar muito, muito, muito. Ela estranhou não só o lugar. Tava frio. Ela estranhou, acho que as pessoas de máscara, né? Acho que assustou ela. E todo mundo muito cuidadoso, né? Calma. E, filha, quanto mais falava, aí que ela abriu o berreiro. Gente, vocês não têm noção, a menina, simplesmente. Resultado, não conseguimos fazer o exame. Aí agora eu vou retornar pro hospital, né? Quando a Pietra dormir de verdade, dormir, dormir. Aparentemente ela tá tudo bem. Ela não tem sininho nenhum de alteração, nada, gente. Tudo aqui. Só que é mais prudente a gente fazer esse exame, essa tomografia. Porque foi uma pancada, né? Mas ela não representa nada fora do normal. Aí a gente vai voltar lá meia-noite de hoje. Porque é o horário que ela mais dorme. Tipo assim, ela apaga. E que eu consigo até trocar a fralda e ela não acorda. Então, não adianta eu ir pra lá. E, tipo, aquele soninho leve. E não vai funcionar. Aí, como a criança também tem que estar em jejum. Se acontecer dela acordar, ela vai estar em jejum. Porque a última mamada dela foi sete e meia da noite. Então, ela vai estar em jejum lá pra doze, uma hora da manhã. Aí, os médicos vão conseguir fazer sob sedação. Mas vai estar tudo certo. Com fé no Senhor, ela vai estar dormindo igual uma princesa. E a gente vai realizar o exame, que é muito rápido, gente. É coisa de quatro minutos, cinco minutos. Deitada. Que pra criança é, tipo, uma hora. Parece que eles estão ali há milhares de horas. E é muito rápido. Mas, no mais, tá tudo bem, gente. Ela tá ótima. Ela não tá sentindo nada. Ih, veio rindo de lá até aqui. Gente, ela tá ótima. É sério. É só pra gente ter certeza, né? De que aqui tá esse narizinho dela. Tá tudo bem. E vida de mãe é assim mesmo, gente. A gente programa uma coisa, acontece outra. E a gente tá sempre aqui prontas, né? Como leuas pros nossos filhos. E hoje era dia de churrasco aqui em casa. E há tanto tempo que a gente não fazia nada. Eu falei, vamos fazer domingo e tal. E olha só, eu saí, que eu nem almocei, eu nem falei com ninguém. Eu só falei assim, mãe, bora no hospital comigo, que ia acabar com o rosto. E aí, eu tava sangrando. Gente, foi muito rápido. Eu só sei que eu entrei no carro, peguei uma fralda, uma bolsa, a carteira de documento. Aí, bora. Nem pensei duas vezes, nem consegui nem falar. Depois que eu fui explicar pra todo mundo. Mas eu só fui. E aí, tchau. 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 Obrigado.